Vai ver, vai colher o que plantar A justiça é um deus Que o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar A justiça é um deus Que o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar Onde planta as pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim Só você ser pra mais O momento vai ver pra o destino esconder Eu vou mostrar Que toda planta vai correr Atenção no pensamento Antes de falar Você vai ver Vai colher o que plantar A justiça é um deus Que o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar A justiça é um deus Que o tempo vem mostrar E se você não tem mão Essa situação Tô sinto pruto Olha o peso Foi o que não tem dois Também faça aquilo que é direito Acaba agora com seu preconceito Se você tem amor Pelo que tem direito E que depois, amigo, faça aquilo que adivente É que agora eu vou sobreviver com você Se postar o outro, eu vou amar os três Três, três, quatro, três Três, três, três Três, três Três, 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 três 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 Edo, Ido, 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 Ido Música Valeu garoto Apresentou São Paulo, é que fala? Oi É, então é Aí me lembrou dos anos 90 no dance Mas aí é o prog, né? Mas é a cara do dance, né? Música 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 Música